Você já deu só piladinha esse ano? Ainda não? Hoje é 22, bicho, você vai deixar pra quando? Vai acabar o mundo esse ano, não é? Ô Renata, você que é fofoqueira, não é agora o final de ano que acaba o mundo? Não, não, tem muita coisa ainda pela frente Ah, ela tem muita dívida pra pagar, ela é o capeta Então ela disse que transferiram o final do ano do mundo pra outro ano, é isso? Então tá certo, então não vai ser mais esse ano não